Boa noite Brasil, boa noite a todos vocês que estão vendo nessa live agora, eu queria como dizer meus vizinhos aqui na barra, meu povo daqui do recreio, quero mandar um beijo pra toda essa galera do Rio de Janeiro, pra galera do Maranhão, ai meus conterrâneos, quero mandar um beijo pra Portugal, pra Suíça, que eu sei que tá todo mundo ligado nessa live, mas antes de mais nada eu quero dizer a vocês que hoje estou cantando com um prazer muito grande, que eu já tenho um grande prazer em cantar, hoje eu quero dedicar isso a todos vocês que estão em casa, em quarentena, privado de ver seus netinhos, seus amigos, seus familiares, hoje eu estou aqui pra gente aquecer o coração de vocês, quero dedicar também esse meu cantar de hoje e agradecer a Deus por me dar essa minha voz, quero agradecer a Deus que eu posso cantar pra todos aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão nos leitos, nas enfermarias, que estão nas ruas debaixo dos viadutos, pra todos aqueles desabrigados, aqueles que não tem o que comer, Deus vai providenciar, Ele providencia tudo, Ele não esquece da gente, eu quero também dizer que a todos aqueles que estão nos manicômios, nos presídios, que vai o meu carinho muito especial pra todos vocês, porque nós todos somos gente e precisamos de carinho. Quando eu canto é para aliviar meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu, quando eu canto estou sentindo a luz de um santo e estou me ajoelhando aos pés de Deus, canto para anunciar o dia, canto para anunciar a noite, eu canto para denunciar o açoite, canto também contra a tirania, canto porque numa melodia, acendo no coração do povo a esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz, do poder da criação sou continuação e quero agradecer, foi ouvida minha súplica, mensageiro sou da música, o meu canto é uma missão tem força de oração e eu cumpro meu dever, aos que vivem a chorar eu vivo pra cantar e canto pra viver, quando eu canto a morte me percorre e eu solto um canto da garganta, que a cigarra quando canta morre e a madeira quando morre canta, valeu Jean Nogueira. Obrigado a todos vocês, agora chegou a vez também, antes de homenagear uma pessoa, eu queria começar a agradecer aqueles que estão nos ajudando nessa leve gente, tem muita gente me ajudando, quero muito agradecer a Deus por colocar essas pessoas no meu caminho, olha, a Cufa, Rio e Pernambuco através do secretário Clóvis Benevides, Benevides você é um encanto, tá sempre nas nossas coisas, nos meus projetos, obrigada pelas flores também, tá, Benevides? Beijo pra ti. Aqui no Rio de Janeiro, nós vamos ajudar a Mangueira, o Retiro dos Artistas, projeto SOS Graxa, profissionais de show que estão parados, e aí gente, tem coisa, paróquia de São Conrado, Ileaxé, paróquia de São Conrado, o terreiro Ileaxé, Obaloaê, Jogum, Jogum de Duque de Caxias, Assembleia de Deus, frutificando em Cristo e bom sucesso. No Maranhão, a Casa Sonho de Criança, Instituto Antônio Bruno, Fraternidade e o Caminho, Associação São Benedito, Casa de Apoio Acolher. Daqui a pouco eu falo de mais pessoas pra vocês, tá bom? Ah, gente. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu nunca tinha feito live na minha vida. Eu tô gostando de fazer isso aqui. Vamos começar cantando? É ela. Dona Ivone Lara. Passarinho, estimado que me deu inspiração. No meu tempo de criança Bandei na lembrança Essa recordação Tchê, tchê, tchê Olha lá, poxa Tchê, tchê Olha lá, poxa E representava pra mim Carinho, amor e paixão Mas não é nada do tchê Respetou meu coração Olha aí Tchê, tchê Olha lá, poxa Tchê, tchê Olha lá, poxa Porão me chamar Eu estou aqui, o que que há? Vamos cantar Porão me chamar Eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar neste chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar neste chão devagarinho Oh, sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai buscar Sonho meu, sonho meu Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai matar essa saudade Canta aí Sonho meu É Com a sua liberdade Sonho meu Sonho meu Sonho meu Seu coração Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Esse samba de amor De compositores Escola de samba Deus a tenha sempre Dona Ivone Aí Eu queria agora agradecer Mais pessoas Queria agradecer aqui Ao Instituto Humanitas 360 Doação material Doação de material De máscaras Para as mulheres Da cooperativa Cuxá Na penitenciária Feminina de pedrinhas Eu queria muito Agradecer Ao Instituto Humanitas Porque nós Estamos juntos Nesse projeto Das Das costureiras Lá em pedrinhas E é justamente Para incentivar Essa galera A minha galera Daquela vizinhança Está gritando Obrigado Então Queria agradecer Projeto Junto ao Conselho Nacional de Justiça Olha o que eles Estão fazendo também Instituto Humanitas 360 Um projeto Junto ao Conselho Nacional de Justiça Para disponibilização De computadores Em todos os 45 presídios Do Maranhão Para visitas virtuais Gente É muito bonito Sabe Fico muito agradecida mesmo O café Três Corações Santa Clara Já me doaram Tanto Olha Hoje me doaram Meia tonelada de café E achocolatado Paulo de Tarso Pedro Lima Vicente Lima Ian Nunes Manassés Almeida Leandro Mota Um beijo no coração De todos vocês Muito obrigada Obrigada mesmo Deus é muito bom É muito bom Atualizem o Youtube Porque já está no ar Hein gente Bom Aponte a câmera Do seu celular Para o QR Code Que aparece aí na tela E doi no site Vaquinha Qualquer valor A partir de 25 reais Vamos juntos Vamos cantar Flávio Venturini A orquestra Já nos chamou Abri o meu coração Tremeu o chão Eu vi que era feliz A luz de um A luz de um Voltou Vamos lá minha gente Olha já que voltamos Tá bom É não pode Cadê o cabo Então tá Então vamos ver esse cabo Tá bom Tchau 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 Por favor Olha para a folha E vê que tem até o final Tá Deputado Que deputado é esse? Deputado Bom Bora lá minha gente Então eu quero começar falando Dos meus músicos Onde eu botei Aqui Ah eu quero começar falando Da minha banda Gente eu tô com uma saudade Dos meus músicos Apesar de que eu tenho Um aqui que É meu produtor Já foi meu produtor Mora aqui perto E esse aqui Tava na cidade Hoje eu digo Tu pode vir pra cá Que eu não posso chamar Todo mundo pra vir Mas aí Eu tô empolgando Me ajudou Me ajudou Me ajudou Me ajudou nos meus projetos Minhas coisas É Natal Das crianças É tudo E agora nessa live Me ajudou muito O capitão Guimarães também Muito obrigado a vocês Quero em meu nome Em nome de toda a minha família Mandar uns pêsames Para toda a Alieza Pela passagem do seu Do seu Zacarias Grande colaborador Grande amigo nosso E nós temos hoje aqui A produtora audiovisual Birth Filmes Direção de Tiago Muniz A produção Teo Gricoves Dinho 17 E Tainá Moraes Adaptação de áudio De Band Eventos Mixagem Fabiano Baixos Nosso Bibi Nossos músicos são Alvinho Santos E Jorge Cardoso Muito obrigada gente Prazer Obrigada mesmo Vamos cantar um pouquinho O que que vem aí Maranhão meu tesouro Meu torrão Fiz essa toada Pra ti Maranhão Maranhão meu tesouro Meu torrão Eu fiz essa toada Pra ti Maranhão Terra do Babassu Que a natureza cultivar Essa palmeira nativa Que me dá inspiração Na praia dos lençóis Tem um touro encantado E o reinado Do rei Sebastião Serei a cantar Na croa Na mato Gurietã Terra da pirunga Doce Que tem a gostosa E todo ano A grande festa da Jussara No mês de outubro No Maracanã No mês de junho Tem o Bumbá meu boi Que é festejado Em louvor a São João O amo Vinda por Portugal Os portugueses nos tratam Sempre com muito carinho Eu queria mandar O nosso Nosso abraço Nosso conforto Pra vocês também Em forma de canção Tá meus amigos Português de Portugal De cor morena De cor morena De cor morena Na boca pequena E olhar Crucista Ai, moraria Do homem do meu encanto Que me mentia Mas que eu adorava tanto Amor que o vento Como o lamento Chegou contigo Mas que ainda agora Toda hora Trago comigo Ai, moraria Dos rostos, nós Dos beiras Dos vestidos Cor de rosa Dos pregões Tradicionais Ai, moraria Das procissões Pra passar Da severa voz Saudosa Da guitarra Solsa Grande beijo Portugal Beijo pra minha amiga Lourdes Tavares Muito obrigado Aqui, ó, gente Nós temos que agradecer Também A certa norte Que produz delícias E vem lá do Pará Que me doou Meia tonelada De tapioca Muito obrigado A certa norte Vocês estão No nosso coração Sempre Olha Quero agradecer A indústria Josapá Que já nos doou 100 quilos De arroz Rafael Crespo Cauê solto De Pelotas Rio Grande do Sul Obrigado Minha galera Beijão pra vocês Documenta Firmes Ângela Zoe Diretora do documentário Sobre a Minha Vida Que está fazendo Um grande trabalho Ao deputado Fábio Dias Macedo Lá do Maranhão Do projeto Cuidando de Vidas Do combate A depressão Também É um grande parceiro Que nós temos Obrigada Fábio O gente Eu não posso Deixar de mandar Esse beijo Pra Luciano Huck E Angélica Exemplo E exemplo Arrasta Também nos ajudam Muito nessa live Obrigada Luciano Beijo pra ti Você é uma pessoa De Deus Todo mundo sabe Tanto que você Ajuda tanta gente Indústrias Reunidas Raimundo da Fonte Me deu 1.200 litros De água sanitária Brilux Use meio copinho De água sanitária Em um litro De água E higienice Sua casa Chaves Maçanetas Sapatos Quando precisar sair Embalagens Que vieram De supermercado Mantenha sua casa limpa E protegida Muito obrigada Brilux Oh gente Como é bom Eu vou cantar Daqui a pouco Eu falo mais um pouquinho Tá E aí Agora eu quero homenagear Minha África A África também Que tá sofrendo Vamos massagear O coração Dos nossos amigos Africanos Toda a África Um pium-pium-pium-pium-guie-le-la-tuende Que aquele gatim-pium-pium-pium-pium-pium-pium-guie-le-la-tuende Que aquele gatim-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium-pium- Salve Angola, Moçambique. Salve Cabo Verde, África do Sul. Salve todos os amigos do Senegal e de todas as Áfricas. Muito obrigado. Um beijo para todos vocês. Gente, eu vou falar de uma pessoa muito querida agora. Eu amo Caetano Veloso. Caetano, eu te amo. Tu sabe. Tu e essa família todinha aí, Paulinha. Eu já sou dessa família, tá? Betânia, daqui a pouco eu vou mandar um beijo para ela. E Caetano fez essa música para eu cantar e eu pedi para ele cantar comigo. Ele foi e cantou no meu disco. Caetano, Rodrigo. Todo mundo dessa família. Um grande beijo. A Bahia A Bahia Estação primeira do Brasil A ver a mangueira na era inteira civil Repetiu-se sua face verdadeira Que alegria Não ter sido em vão que ela expediu As ciatas Pra trazer um samba pro rio Pois alguém se viu Dessa maneira E agora estamos aqui Do outro lado do espelho Com o coração na mão Pensando em Jamelão no Rio Vermelho Todo ano Todo ano Na festa de Manjá Presente no 2 de fevereiro Nós aqui e ele lá Isso é a confirmação de que a mangueira É onde o rio é mais baiano 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 A Bahia Poeta Estação primeira Do Brasil Vamos lá Pedra que não cria limbo Veveca alazã Esse povo da Bahia já me deu muita música bonita Pedra que muito se muda Não cria limbo Jamais Você muda tanto de amor E já quer me mudar Pedra que muito se muda Não cria limbo Jamais Você muda tanto de amor E já quer me mudar Vou pagar Pra ver você mudar Nunca isso Se na hora você cria Isso não vai mudar Agora Pedra que muito se muda Não cria limbo Você não é pedra Meu bem Veja antes de me mudar Você tá preparando sarna Pra se coçar Você não é pedra Meu bem Veja antes de me mudar Você tá preparando sarna Pra se coçar É aquilo Agora eu vou homenagear uma cantora amiga também Nossa Senhora Graças a Deus que eu nasci no mesmo planeta dela E ainda tive a oportunidade de cantar com ela E agora eu vou cantar pra ela Tia Um ser de luz Nasceu Numa cidade do interior E o menino Deus Me abençoou De manto branco ao se batizar Se transformou No sábia Dona dos versos de um trovador E a rainha do seu lugar Sua voz então A se espalhar Corria a chão Cruzava o mar Levada pelo ar Onde chegava e espantava a dor Com a força do seu cantar Mas aconteceu um dia Foi que o menino Deus chamou E ela se foi pra cantar Para além do luar Onde moram as estrelas E a gente fica a lembrar Vendo o céu clarear Na esperança de vê-la sabia Sabia Que falta vai sua alegria Sem você Meu canto agora é só Melancolia Voar meu sabia Cantar meu sabia Adeus meu sabia Até um dia Paridade Gente eu vou Eu queria molhar um pouquinho Só minha palavra rapidinho Pá e bora Olha Uma pinta rápida Pá e bora Vocês gostam né E Vamos enxugar um pouquinho Agora Eu vou homenagear aquela Aquela que é danada Aquela ali não é uma linha Outro dia eu conto mais coisas Que ela já fez comigo Mas agora ela está isolada Aquela também está na quarentena Eu vou cantar pra ela Porque ela é uma das Pessoas mais Corretas Sinceras E amigas que eu conheci Nesse meio artístico Maria Betânia Você Me ouve no rádio Me vê na revista Na capa do disco E acha que eu não me arrisco Não corro o perigo E às vezes Chora Eu choro Até mais que rio Mas canto E consigo por isso Ficar viva E viver Do que faço Da magia Do encanto Do prazer De cantar Tanto quanto For preciso Por amor Ao ofício E a certeza De estar Toda Quando piso No palco Quando eu visto A loucura Quando canto Ele fala A luz Do meu modo Do meu modo De amar Chegar de tentar Dissimular De disfarçar E esconder Que não dá mais Pra ocultar E eu não posso mais Calar Já que o brilho Desse olhar Foi traitor Entregou O que você Tentou Conter O que você Não quis Desabafar E me cortou Chegar de temer Chorar Sofrer Sorrir E se dar E se perder E se achar E tu Não quer viver Eu quero mais A minha briga E essa vida Entre assim Como se fosse O som Existindo Da madrugada Eu quero sentir A dor Dessa manhã Nascendo Rompendo Rasgando Meu corpo E hein Chorando Sofrendo Gostando Adorando Gritando Feio louca Alucinada E criança Eu quero Meu almoço Derramando Não tem mais Para segurar Explode Coração Obrigado Obrigado, Alvinho Obrigado, Jorge Beijo, Betânia Um beijo Para Gozaquinha Nosso poeta Que fez uma música Tão linda dessa Que vai atravessar Séculos Linda Gente Eu queria Falar aqui também Da Giglio S.A. Indústria e Comércio Que já nos doou Uma tonelada De alimentos Rodrigo Giro Presidente Do fã-clube De Angela Maria Que é Para ela Que eu vou cantar Agora O movimento Transforma Brasil É um dos nossos Parceiros Se você quer Ser um voluntário Em seu projeto social De sua cidade Se cadastre No transformabrasil.com.br E saiba Todas as informações No Instagram Transforma.brasil Oh, gente Que lindo Esse vestido Que eu estou hoje Eu ganhei lá Em Milão 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 Atelier Daniela Souza Que me doou Este vestido E outro Que eu até fotografei Para o Mário Testino Com ele Gostaria muito De agradecer A Daniela Souza A Daniela Você foi muito gentil Comigo A todo aquele povo De Milão Também Que foi me ver E Viviane Faria César Muito obrigada Pelos lírios Brancos Que você Colocou aqui Para enfeitar A nossa live Cabe-se ler Meu pai Xangu Muito obrigada Márcia Marçal Eu vou cantar Para você A sua música Nossa senhora Eu vou cantar Logo a música De Márcia Tá Sandra Portela Doutor Jean Ortopedista Meu médico Que não é um qualquer Um grande beijo E hoje Os aniversários São de Alessandra Garcia 50 anos Juca Semen De Manaus Juca Semen Estou com saudade De ti Grande beijo Meu colega Eu quero cantar É A música De Márcia É Vocês sabem Que é a música De Márcia Hein Queda de braço Vamos fazer Depois eu vou cantar Aquela Que eu chamaria Para o clube dela Vamos lá Márcia Um beijo Para ti Para Yuri E também Para toda essa Família gostosa Hoje cedo Eu acordei Com o coração Acelerado Cheio de paixão É que a noite Eu sonhei Com esse amor Numa esquina Do teu coração Me olhou Com total segurança E me falou assim Você não vai esquecer De mim Estou nessa esquina A te observar E tenho visto Você desfilar Com outros homens Que te deram Um amor Maior Que o meu E você se perguntar Por que que o homem Da sua vida Ainda sou eu Acordei nervosa Com essa ousadia Decididamente Vim te procurar Nessa mesma esquina Onde você Todo dia Vem me espionar Olha malandro Na esquina do peito Eu me rindo A teus pés Um belo sujeito Eu sei Que tu és Erraste comigo Mas deixa pra lá Se eu gosto Do teu jeito De se entregar Não vejo outro jeito A não ser De aturar Mas o que eu mando Não faço o que eu faço Você sempre quis É queda de braço Mas eu sou feliz Com outros eu fiz tudo O que eu quis fazer Mas o meu desejo Prefere você Eu perco espaço Mas ganho Prazer Hoje cedo Eu acordei Com o coração Acelerado Cheio de paixão Bonito Boniquito Gente Eu vou cantar Uma música Que vai dar nome Ao meu novo disco Tijolo por tijolo É uma música Que vocês vão conhecer Vão gostar muito Do meu disco novo Vai ser o nome Do meu novo disco A música é De Serginho Viriti Esse grande poeta Manguerense Que eu tenho O maior orgulho Em falar o nome dele De gravar as coisas Que ele faz Essa música A mim remete Às pessoas Que precisam Recomeçar a vida Que precisam Sair de uma determinada Situação Muito ruim Que essa música Encoraja todo mundo Essa música Encoraja as pessoas Todas Ouçam com atenção Mesmo que o mundo Desabe Na minha cabeça Deixando em destroços Minha construção Enxugo meus olhos Recolho meus capos Entrego de fato A minha oração Pois de todo posso Em quem me fortalece Há sempre alguém A estender a mão Oi A vida é dura Vem do rapadura Criatura A vida é doce Mas não é mole não É pôr a mão na massa E começar de novo Tijolo por tijolo Eu vou quebrando pedra Partindo do princípio Que o primeiro passo É meu Vou regaçar a manga Recolhendo as pedras Retirar a lama Que ficou pelo caminho Pois quem anda com Deus Jamais está sozinho Amanhã Vou acordar de novo De manhã De almaçã Me redirecionar Pois sei que tudo isso Vai passar de manhã Amanhã Ainda é cedo Pra recomeçar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu não desisto Amanhã Não podemos desistir É, Serginho Biriti Ô, Jesus É uma Tavares Não, vamos fazer Angela Maria agora A galera do fã clube De Angela Maria Está me esperando E eu vou homenagear Nossa grande cantora Agora É Hoje não te quero mais Eu preciso de paz Já cansei de sofrer Vives na rua jogado És um fósforo queimado Atirado ao chão E tu para mim és ninguém Procura um outro alguém Que te ajude a viver Pouco importa E sofras assim Zombaste de mim Precisas sofrer Em vez de tentares a sorte Procuras a morte És Deixadas em um botequim Hoje cruel para mim Hoje cruel para mim Te lembras agora Hoje não me interessa Se sofres assim Em vez de tentares a sorte Em vez de tentares a sorte Procuras a morte És a gorjeta deixada Em um botequim Hoje cruel para mim Hoje cruel para mim Não te lembras agora Hoje não me interessa Se sofres assim Jala Maria que Deus já tenha Quando você estiver no céu Fátima Fátima não É... Telma Tavares Minha colega Telma Tavares Fez esse samba pra mim E muitas outras coisas bonitas Nesse meu novo disco Tem música linda dela Esse aí dela Ajoelhei no Congar Pra te esquecer Acendi vela Pra Deus Me iluminar Eu fui à Bahia Fazer Cangeleou Num cortejo De fé Andei no mar Nem te contas Elas que joiei Tanta promessa De dor pra cumprir Bebi umas e outras Eu fumei Me toquei Nunca vou Fui a carê Na cachoeira De noite Me banhei Pra lavar Teu perfume barato Que ficou Nem sei mais Quantas bocas Beijei Enquanto Namurei Meu cobertor Ainda bem Que vovó Saravô Ainda bem Que vovó Saravô Minha avó É show de bola Aprendeu lá em Angola Encontrou meu corpo aberto E fechou Ainda bem Que vovó Saravô Ainda bem Que vovó Saravô Minha avó É show de bola Aprendeu lá em Angola Salva, vovó Encontrou meu corpo aberto E fechou Cara, até o mão Lália Figueiredo, minha amiga Um beijo pra ti Ah, minha gente Tem mais um povo aqui pra agradecer, hein Tem Tem Tem, 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 tem Olha, gente Eu queria fazer uma homenagem A Alexandre Pires Meu filho Esse pequeno Que eu gosto tanto Eu sei que na live dele Ele também me homenageou Ele tá sempre fazendo Dando muito carinho pra mim Obrigado, Alexandre Eu vou cantar pra ti agora Alexandre Que pequeno é esse? Mas do nego velho Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre teu O que o corpo faz Alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde Pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mete Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Amo E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Beijo pra ti, meu pequeno Alexandre Pires Bom Vamos cantar Vamos cantar Cantar pra ele Nosso poeta Do samba Que está em casa Também na quarentena Pra ele Pra Flora Pra Babi Pra Alindinho e filho Alindro Cruz Meu grande ídolo Meu grande amigo Que Deus te abençoe sempre Me leva a paz de Deus Me leva 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 Canto minha canção na paz de Deus Faço minha oração na paz de Deus Que não falte o pão e a paz de Deus Na nossa morada Que se faça presente a paz de Deus Viva contente a paz de Deus Que no meu coração a paz de Deus Seja sempre louvada É sim, pois acima de Deus não tem nada É sim, pois acima de Deus não tem nada Me leva na paz Me leva a paz de Deus Me leva Me leva a paz de Deus Me leva na paz Me leva a paz de Deus Me leva Me leva a paz de Deus Me leva Fica na paz de Deus todo mundo Tô beleza E olha gente, vamos ficar em casa, tá? Não vamos pra rua bater perna Porque o negócio é sinistro Mas tudo vai ficar bem Normal que dure Vai ficar tudo bem com a graça de Deus Da Virgem Maria E todos os nossos guias de luz E aí? A Bahia já me deu muitas músicas lindas Os poetas da Bahia sempre me receberam com carinho Sempre me receberam com carinho Tinha o motorista, Valmi Lima Deraldo Gentil, todos eles Pediu pastel Nossa Senhora Ai, eu vim de Ilha de Maré, minha senhora Pra fazer samba na lavagem do Bonfim Caltei na rampa do mercado E segui na direção Cortejo armado na igreja da Conceição Ai, de carroça andei com o maré, minha senhora Valmi Lima e Lupa Ai, de carroça andei com o maré, minha senhora Ai, de carroça andei com o maré, minha senhora Quando eu cheguei no Bonfim, minha senhora Da carroça andei com o maré, minha senhora Eu saltei com o maré, minha senhora Com o maré, minha senhora Ai, foi que eu também Com o maré, meu pai Aí Aí foi tudo Eu já fui nessa lavagem Olha, gente Falando em Bahia Quero mandar um grande beijo pra tia Carmen Pra mãe Carmen, aliás pra mãe Carmen, pra todo esse povo maravilhoso da Bahia Gilberto Gil, meus amigos também pra te amar que eu sei que tá esperando o neném, te amar você tá tão linda assim esperando o neném, já sou tua fã agora nossa senhora, viva essa mãe desse ano, te amar, um grande beijo eu vou falar de uma pessoa aqui Martim da Vila esse ano vai ser Enredo da Vila sabe nosso grande mestre vai ser Enredo da Vila e Isabel aí um dia eu liguei pra Betânia, falei Betânia, vamos cantar uma música pedir alguém pra fazer uma música pra gente cantar junto a ela, vamos falar com Martim aí eu liguei pra Martim, Marquinhos tá tudo na gira aí? ele falou, tudo na gira a gente quer cantar um samba, Betânia queria que tu fizesse, aí ele fez ciranda de roda por isso que tem a gira no samba, grande da vila ciranda de roda ciranda de roda da vida querido que gira na roda da saia arrendada na moça que dança ciranda ciranda na roda da vida que gira e faz girar na roda na roda da vida que gira que gira e faz girar na roda na roda na roda que gira e faz girar na roda do bom santo amaro que é da purificação e nas aguas que rodeiam a ilha de São Luís do Maranhão na rodilha na rodilha embaixo da saia em cima do doce da nega que ainda rebola na vida da vida da veia que ainda transforma a ciranda que roda a roda é pra rodar na gira de roda na ciranda de roda a roda é pra rodar na gira obrigada Martim obrigada pelo seu carinho comigo com Betânia e com todos nós do samba você é o nosso rei mas deixa eu falar de um sambista que eu eu gosto demais nós vamos bater cabeça pra ele agora nós trabalhamos muito na noite de São Paulo eu e ele Tânia Maria Benito de Paula muito bom naquilo que faz e saí meu samba o ano inteiro com preço de tamborim gastei tudo em fantasia era tudo que eu queria e ela jurou desfilar pra mim a mangueira estava tão bonita era tudo era tudo que eu iria ver em retalho de citim eu dormi o ano inteiro e ela jurou desfilar pra mim mas chegou o carnaval que ela não desfilou eu chorei eu chorei na avenida eu chorei eu não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei e chegou chegou carnaval ela não não desfilou eu chorei eu chorei eu chorei eu chorei eu não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei obrigada obrigada olha gente aqui eu vou dar uma eu vou dar um dar um pulinho bem ali tirar uma água do joelho silvinha vai entrar aqui pra cantar pra vocês vem minha filha beijos isso boa noite dá um intervalo pra ela vamos cantar Caetano as vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois eu fico ali sonhando acordado juntando o antes o agora e o depois por que você me deixa tão solto por que você não cola em mim tô me sentindo muito sozinho ah não sou nem quero ser o seu dono mas um carinho as vezes cai bem eu tenho os meus desejos e planos secretos só abro pra você mais ninguém porque você me esquece e some e se eu me apaixonar por alguém e se ela de repente me ganhar quando a gente gosta é claro que a gente cuida fala que me ama só quer da boca pra fora ou você me engana ou não está madura yeah 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 onde está você agora quando a gente gosta é claro que a gente cuida fala que me ama só quer da boca pra fora ou você me engana ou não está madura yeah yeah onde está você agora às vezes no silêncio da noite ah eu fico imaginando nós dois eu fico ali sonhando acordado juntando o antes o agora e o depois por que você me deixa tão solto por que você não cola em mim tô me sentindo muito sozinho não não sou nem quero ser o seu dono mas um carinho às vezes cai e vem eu tenho os meus desejos e planos secretos só abro pra você mas ninguém porque você me esquece e some e se eu me apaixonar por alguém e se ela de repente me ganhar quando a gente gosta é claro que a gente cuida fala que me ama só quer da boca pra fora ou você me engana ou não está madura onde está você agora quando a gente gosta é claro que a gente cuida fala que me ama só quer da boca pra fora ou você me engana ou não está madura onde está você agora obrigada gente boa noite meu nome é Silvia Nazaré obrigada madrinha arrasou minha filha arrasou meu bichinho não tá senhora? obrigada pela obrigada pela mulher isso não é uma colher de pau não isso aí é uma concha obrigada minha filha gente eu queria dizer a vocês aponte a câmera do seu celular para o QR Code e aparece aí na tela doi no site da vaquinha qualquer valor a partir de 25 reais ajuda a cantora gente olha quero mandar um um grande beijo pra Ivaldo Rodrigues lá do Maranhão ele que é o é o é o cara que criou a feirinha de São Luís que é uma coisa quem vai em São Luís não pode deixar de ir naquela feirinha pois Ivaldo acabou de dar uma tonelada de peixes pro Maranhão pra meu povo do Maranhão muito obrigada Ivaldo Deus que te abençoe te abençoe muito a todos vocês mandar um abraço também pro nosso governador Flávio Dino pra todas as pessoas do Maranhão boas que estão ajudando aquela cidade a sair dessa 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 fase que estamos passando quero mandar agora um beijo especial pra minha irmã Ivone porque se eu não mandar um beijo pra ela meu nome amanhece na boca do sapo Ivone eu beijo pra ti pra seus filhos todos pra 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 todas as crianças todos os nossos amigos pra Clark pra pra Elma todo mundo grande beijo pra vocês todos Ivone tá lá assistindo bom vamos cantar o que agora minha gente Nelson Cavaquinho vamos lá o sol há de brilhar mais uma vez a luz há de chegar aos corações do mal será queimada semente o amor será eterno novamente é o juízo final história do bem e do mal eu quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer o sol há de brilhar mais uma vez a luz há de chegar aos corações do mal será queimada a semente o amor será eterno novamente o amor será eterno novamente Nelson Cavaquinho novamente muito obrigado mesmo agora eu vou cantar aquela música que vocês todos conhecem que praticamente também comecei muito bem com essa música de um amazonense Chico da Silva não sei se vou aturar esses seus abusos depois não sei se vou suportar seus absurdos você vai embora por aí afora distribuindo sonhos os carinhos que você me prometeu você me desama e depois reclama quando seus desejos já vem cansados desagrados meus não posso mais alimentar esse amor tão louco que sufoco eu sei tenho mil razões até para deixar de ele amar não eu não quero agir assim no louco amor eu tenho mil razões para lhe perdoar por amar não posso mais não posso mais alimentar esse amor tão louco sei tenho mil razões até para deixar de ele amar não eu não quero agir assim meu louco amor eu tenho mil razões para lhe perdoar um beijo para o meu fã clube do Rio de Janeiro um beijo para dar paz minha colega para o Luizinho para a minha galera lá de Belo Horizonte de São Paulo do Rio Grande do Sul grande beijo para a Joama Linhares tá bom para a Ian todo mundo beijo para vocês aqui ó meu surdo Paulinho Rezende Totônio Paulinho Rezende vamos lá amigo ironia desta vida você na avenida pro meu povo se alegrar eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me estranha mas você me entende e diz que pancada meu amor não dói eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me estranha mas você me entende e diz que pancada meu amor não dói aí faz pandeira é meu nome que também é dele isso falaram que meu companheiro meu amigo surdo esse absurdo apanha por tudo ninguém canta samba sem ir apanhar não viram que seu companheiro amigo pandeiro também tira coco do mesmo coqueiro e apanha sorrindo pro povo cantar pandeiro não é absurdo mas é o meu nome não me chamo surdo mas aguento fome pandeiro não come mas pode apanhar há um povo que vibra na boca só do som brasileiro não é só o surdo nem só o pandeiro tem uma família tocando legal legal você cantando você cantando tocando e batendo na gente passando por tudo tão indiferente não conhece a dor de um instrumental batuqueiro e batuqueiro cantando samba pode bater no pandeiro batuqueiro e batuqueiro cantando samba pode bater no pandeiro quero mandar um grande beijo pra Rosiana Sarney que me ajudou também nessa live e olha dia 24 aniversário de Zé Sarney quero mandar um beijo pro meu senador meu conterrâneo que eu amo enfim gente vamos cantar agora sabe pra quem eu vou cantar agora eu vou cantar aqui pra esses meninos os sertanejos que eu gosto demais de eu gosto demais de Chitãozinho e Chororó Zezé de Camargo Luciano Leonardo Luísa e Maurílio gosto de vocês gosto deles todos mas agora eu vou tirar uma onda com vocês vocês lembram que vocês me arrasaram porque eu cantei evidências errado fizeram muitos mesmo comigo mas hoje eu vou me vingar de vocês porque eu tô com a letra aqui vou cantar tudo certinho em homenagem a esses meninos quando eu digo que deixei de te amar é porque eu te amo quando eu digo que não quero mais você é porque eu te quero eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia eu me afasto me defendo de você mas depois me entrego faço tipo falo coisas que não sou mas depois eu nego mas a verdade é que sou louca por você e tenho medo de pensar em te perder eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas e nessa loucura de dizer que não te quero vou negando as aparências disfarçando as evidências mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração sei que te amo chega de mentiras de negar o meu desejo eu te quero antes que tudo eu preciso do seu beijo eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim só quero ouvir você dizer que sim diz que é verdade que tem saudade que ainda você pensa muito em mim diz que é verdade que tem saudade que ainda você quer viver pra mim beijo beijo pra todos vocês agora eu tenho umas coisas aqui não né tem isso aqui bom gente vamos cantar pros nossos negões eu quero mandar um beijo olha pra mandar um beijo pro Ceará eu vou começar mandando pra Ciro Gomes Ciro Gomes eu te amo vamos dar um beijo pra Jefinho lá no Ceará um beijo pra aquela terra Ceará amo vocês hein amo vou dedicar pro Ceará alô Ciro você é um negão de tirar um chapéu não posso dar mole senão você é crel ganhando uma mãe de babau leva meu coração você é um erva leve de mel príncipe negro feito a pincel é só melanina cheirando a paixão será que eu caí na sua rede ainda não sei sei não mas tô achando que eu dancei na tentação da sua cor pois é e pego toda hora querendo te ver olhando pras estrelas pensando em você negão eu tô com medo que isso seja amor leque levado sabor de pecado menino danado que balançada com peça quase perco a fala tem um jeito de me cortejar que nem me assala preto retido será que é instinto quando te vejo vejo meu beijo retoco o batom a sensualidade da raça é um dom é você meu ébano é tudo de bom para mundo meu grande ébano é Pelé Edson Arantes do nascimento também pra quem eu fiz eu cantei esse ano uma música linda não vou mandar hoje aqui porque não estamos aprelhados pra cantar essa música Pelé eu quero que você melhore de tudo eu te amo você é o nosso ídolo ídolo do mundo aqui essa música aqui é uma das mais pedidas também de hoje é música de Altair Veloso eu gosto demais eu tentei evitar que o pior pudesse acontecer mas você me encostou na parede pois venho lhe dizer minha vida repete no beco sem saída do teu coração venida resolvi não mais sofrer quantas vezes senti no teu corpo outro perfume mesmo ardendo de ciúmes ainda assim me entregue a você e mulher como eu não se deve desencantar assim a roda baiana incorpora e depois não quer mais subir quem aprende a se lembrar faz qualquer malandro na roda de samba 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 parece mentira parece bobagem depois disso tudo quem sofre sou eu cobrando a baiana deu homenagem fazendo feitiço pro homem que é meu será que a baiana é alguma entidade mulher da entidade do homem que é meu será que eu perdi minha identidade será que ela ou será que sou eu para mentira para depois disso tudo sou eu eu queria mandar um grande abraço na Bahia para a minha amiga aliás eu sou cidadã soteropolitana por causa dela caso Fernando eu não sou cidadã soteropolitana por causa dela Andressa minha amiga Andressa um grande beijo para ti aquela galera toda da Bahia que a gente ama e eu também sou cidadã pernambucana né o Clóvis Benevide sabe que aquela assembleia lá de Pernambuco o nosso governador Paulo Paulo Câmara me fez cidadã pernambucana quer dizer gente eu já sou conterrânea de vocês tá Alô Bahia Alô Pernambuco tá um grande beijo vamos cantar tá liberado você faz de conta que é meu perdão mas depois da bruna meu coração me fez arrumar tudo fazendo a moça me põe quase louca tanta virraça os caros quiser sem favor tira meu escudo me põe indefensa me deixa acesa com água na boca carente de amor garoto maroto talvez um jeito de amar faz de mim seu pequeno brinquedo querendo brincar garoto minha amor vem mostrar o caminho da doce ilusão só você pode ser a criança do meu coração a gente falou em criança eu quero mandar um beijo pros meus bichinhos pequenininhos beijo pra Otto neto de Maria Helena que também é meu neto beijo pra Bento beijo pra André Luiz sabe pra Enio Tchogodim todos os nossos netos todos os nossos todos os nossos nossos sobrinhos netos e pra aqueles também que já fizeram a passagem hoje o senhor João Carlos e dona Felipa devem estar muito felizes porque eles todos estão unidos estão unidos em casa me assistindo beijo pra minha família toda obrigada gente o que é que vem aqui meu filho sabe meu menino sem juízo eu já aprendi a te aceitar assim já me acostumei a perdoar você eu já nem sei porquê teu mal mas vem pra mim chega mal me beija e vai embora sabe Deus a hora que você vai voltar eu juro juro que na volta já não encontra mais mas logo volta atrás meu mundo é seu vá se procurar vá se desamar que as esquinas da vida te fazem voltar quanto a minha dor não se importe amor não se fez minha amiga me dói devagar isso aí eu vou cantar uma música que eu quero dedicar também a muitos amigos como Ludmila que gostam dessa música tanto muita gente que gosta dessa música que é a música nossa essa música fez muito sucesso no meu disco não pense em mim não se importe Gente, como é que começa essa música Que eu esqueci Nem se o cara mais lindo Do mundo quiser Eu não quero Nem que venha coberto de ouro Dá a cabeça aos pés Acontece que o meu coração Só tem lugar pra um E se o meu amor não me quer Eu não quero nenhum Não se ganha, não perca seu tempo Você não merece Vem em frente E me esquece Não pense em mim Olha teu lado, se cuida Não pense em mim Tô machucada por dentro Não pense em mim Eu só quero te ver numa boa Eu ainda estou perdida Por essa pessoa Se eu te enganei de alguma forma Me perdoa Se eu dei motivo pra você gostar de mim Foi porque Você é tudo que eu queria que ele fosse Mas tenho medo de magoar você No fim Ó música linda, não é? Esse é o cara mais lindo do mundo Porque eu não quero Gente, vem aí Essa música Eu já cantei Eu já cantei Eu já cantei Eu já cantei Já, já Então Eu isso Vamos lá Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor da laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que não tenho defeitos Mas com eles me arrumo, me acerto, me ajeito Meu problema, meu segredo que há Eu guardo no peito e se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior, eu aceito Eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero Você Meu vício é você Eu dar de um meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Me rolando na vida eu farei em você Olha a minha palavra aqui Vamos olhar a minha palavra, gente Só um instante Uma pinta Olha, você aponte a câmera do seu celular Seu celular Para o QR Code que aparece aí na tela E dois no site Vaquinha Qualquer valor a partir de 25 reais Ajude a cantora a ajudar Obrigada, gente Bom Vou cantar Coração de Porcelana Todo mundo me pede, vamos lá Coração de Porcelana Na tentativa de sentir teu gosto Minha emoção tem sido tão fugaz Em cada corpo que não vê teu rosto Faz carinho e sexo, mas amor não faz Minha solidão é a porta da loucura Essa saudade Essa saudade não me deixa em paz Meu desejo quando te procura Tá nesse vazio que me dói demais E o teu silêncio grita em meus ouvidos Teu beijo vive no meu paladar Te sinto em cada um dos meus sentidos Em pensamentos chego a te tocar Virou um vício Essa paixão insana Cuidado é frágil Te avisei só pra te lembrar Meu coração é pura porcelana Pode se quebrar Onde andará Que paixões terá Quando voltará Ou me esquecerá Me diz se devo insistir no sonho Ou desilude de uma vez E resalgemas do meu coração Não, não vou deixar Você me deixar Falei por falar Volta pra ficar Me ajude a ver de novo A luz do sol Me poube por favor Do desprazer que deve ser Morrer de amor Oh, gente, que música linda Linda mesmo Quero mandar um grande beijo Pra Jefferson Júnior e Dedé Meus sobrinhos Pra Lorenzo Pai Celinho e Fernando Beijo pra vocês todos Pra todos Grande beijo, gente Aqui, ó Ah, me pediram muito pra cantar essa música de Zepa Vamos lá O mundo é de nós dois De nós três De nós quatro Esse nosso amor É a perfeição É a união Do lado erótico Sentimento O nosso amor Nasce cada dia melhor Quando eu entreguei o meu coração Não imaginei Nem 10% da emoção Que eu ia encontrar Enlouqueci de paixão E foi assim Que achei o meu caminho Junto de você E mergulhei sem medo de me arrepender Amei primeiro E fui pensar Depois Ah Foi assim Que toda a minha vida se modificou Jamais fui tão feliz do jeito que eu estou O mundo é de nós dois Você e eu Qualquer lugar é lindo Eu só me lembro de você sorrindo Eu não me canso de dizer Bem-vindo nosso amor Mas sem você qualquer lugar é triste Existe Pra você Com você Sem você Sem você Meu amor Obrigado Zepa Grande Zepa Aí gente Bom, eu vou cantar uma música que eu sempre gostei de cantar Vou cantar hoje E poucas pessoas me pediram essa música Eu gostei Que eu tive um motivo pra colocar no roteiro Que eu gosto de cantar essa música Vamos lá minha gente Só teu amor pra me salvar De Altaí Veloso Eu tinha Eu tinha Eu tinha coisas pra falar E não falei Sei que devia te agarrar Não te agarrei É mais baixo Eu tinha Eu tinha coisas pra falar Não, também não Eu vou dar o tom Eu tinha coisas pra falar E não falei Sei que devia te agarrar Não Te agarrei Sei que devia me humilhar Me acovardei Não consegui me expressar E saí E saí Você já andava suas roupas Pra sair E eu aqui ficando louca E eu aqui ficando louca Me calei Me calei Fui incapaz de abrir a boca Pra impedir E agora estou ficando louca Por você Ai meu Deus Ai meu Deus Por que que eu fui julgar As mulheres que agem As mulheres que agem assim Não pensei Que eu fosse precisar Desse comportamento pra mim E agora Eu acabei ficando fora Esse amor pra mim não morre Tá difícil Tá difícil entender Algum lugar E outro corre Só pra te enlouquecer Eu agora Tô com aquelas que eu julguei Sem piedade Tô batendo a sua porta Travou saudade Só teu amor Pra me salvar Me socorrer Bem feito Quem mandou O mangá das outras Muito boa Na hora da raiva Na hora da raiva Eu lhe disse tudo Na hora da raiva Eu rasguei o perro E falei de tudo Aquilo que eu sentia E o que eu não queria Eu falei também Levei na cama E tinha roupa Não me conhecia Estava uma louca Fui até a porta E antes de sair Voltei com o pretexto De me despedir Na hora da raiva Não pensei em nada Perdi a cabeça E descontrolada Peguei minhas coisas E vou embora Te disse umas tantas Só pra te agredir Mas você me pegou No peito Me aguentou com força Me apertou no peito E como acontece Quando a gente ama Esqueci da raiva E acabei Na cama Você faz de mim O que bem quer Eu não importo O que der Eu quero apenas Seu amor Não importa o jeito Que eu vivo Se sou isso Ou sou aquilo Só quero ser Tua mulher Agora vou cantar Mais pedida da noite Mais pedida Vamos lá Qual é a mais pedida? Hein? Qual é? A loba Você vira a cabeça Você vira a cabeça Gente Nós vamos Cantar a loba Porque deu um problema Na internet Eu não posso deixar vocês Sem a loba Podemos? Ô beleza Sou doce Dengosa Por linda Fiel como um cão Sou capaz De te dar Minha vida Mas olha Não pise Na bola Se pular a cerca Eu detono Comigo não rola Sou de me entregar De golpe E alma Na paixão Mas não tem de nunca Engana meu coração Amor pra mim Só vale assim Nem precisava de perdão Adoro Sua mão atrivida Seu toque Seu simples olhar Já me deixa despida Mas saiba Eu não sou boa Debaixo da pele De gata Eu escondo Uma loba Quando estou amando Sou mulher De um homem só Eu sou do meu salto Aço que te der prazer Mas ó meu rei A minha lei Você tem que saber Sou mulher De te deixar Se você me trair De arranjar um novo almoço Pra me distrair Me balança Mas não me destrói Que chumbo trocado Não dói Eu não como na mão De quem brinca Com a minha emoção Sou mulher capaz De tudo Pra te ver feliz Também sou de cortar Uma alba Na raiz Não divido você Com ninguém Eu nasci Pra viver no arém Não me deixe saber Ou será bem melhor Pra você Me esquecer Obrigado Jorge Obrigado Alvinho Gente Ó Aquela música que a galera gosta muito Alvinho É contigo Você me vira a cabeça Me tirando Me tirando Do sério Destrói os planos Que um dia Eu fiz Pra mim Me faz Pensar Muita vida Assim Eu sempre vou E volto Nos teus Braços Você não me quer De verdade No fundo Eu sou Tua vaidade Eu vivo Seguindo Teus passos Eu sempre estou Presa Em teus Laços É só você chamar Que eu vou Que você não vai embora Que você não vai embora Me libera Por que? Por que você não disse que não Me quer mais? Por que não deixa livre O meu coração? Mas tem que me prender Tem que seduzir Não vai me deixar Logo É por você Não vai ter alguém Que vive sempre Se eu expor No segundo de amor Tem que me prender Tem Tem que seduzir Não vai me deixar Logo É por você Não vai ter alguém Que vive sempre Se eu expor No segundo de amor Muito legal Essa música Todo mundo gosta Meu Deus Agora eu quero cantar Eu quero Homenagear um amigo Lá de Pernambuco Eu gosto muito de Pernambuco Lenine Meu ídolo maior Beijo Mas hoje eu quero homenagear Reginaldo Rossi Reginaldo Rossi Sempre foi muito ao Maranhão Eu quero que ele esteja Muito em paz Onde quer que ele esteja Porque aquela alma ali Sempre foi muito brincalhona Aquele sempre gostou Daquilo que fazia Eu me lembro que ele chegava No Maranhão E disse Olha Minha esposa Vem aí depois Que era eu Gente Mas eu vou te falar uma coisa Estou para ver Uma criatura Como aquela Como eu gostava Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou De escutar Centenas de casos De amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Sou mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Eu sei Estou enchendo o saco Mas todo pepum Fica chato Valente Tem toda razão Garçom Mas eu Eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Eu lhe verso Atenção Saiba que o meu Grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Sou mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Grande Reginaldo Rossi Aí, ó Eu quero mandar um grande abraço Ao nosso presidente Tamangueira Elias Richa Guanaira A Chiquinho da Mangueira A todos os meus amigos Ari Todo mundo Pra Juju Que tá aqui me vendo Luana Caso Ailando Gente Eu quero cantar uma coisa Pra meu povo da Mangueira Pra minha bateria da Mangueira Que é nota 10 Que é tudo É Eu vou cantar Eu vou cantar As rosas não falem Que sejam bem-vindos O Deus O Deus não posso entender Não, eu vou cantar Primeiras rosas Desculpem A ordem não é essa Bate outra vez Com esperança Com esperança no meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Eu volto ao jardim Com certeza Devo chorar Pois bem sei que não quero voltar Para mim Eu Queixo minhas rosas Mas Bobaixa As rosas não falam Simplesmente as rosas Exalam Perfume que roubam de ti Ah Deve Deve As vi Para ver os meus olhos Tristões Quem sabe Sonhavam Os meus sonhos Por fim Vou mandar também Para seu tantinho Que fez a passagem Esse ano Seu tantinho Que vai um beijo Um beijo de rosa Para o senhor Onde quer que o senhor esteja Bete Carvalho Nossos grandes nomes Dessa vez Por Deus Eu não posso entender O que vamos chorando Se os nossos cicerones São aves cantando Lateralmente as flores Deitam aroma sorrindo E osso da natureza Que sejam bem-vindos O vento de quando em quando Não sussurro a menos Obrigado A toda floresta A nos fazer assino É um festival De alegria Que me ponho A imaginar Não sei Se devemos Rir Ou chorar Essa vai pro meu compadre Elmo Também Alvinho Sérgio Todo povo da Mangueira Que eu amo muito Alvinho Semar Ai, Jai Eu quero mandar Um grande abraço Para o doutor Veit O homem que é culpado Pelo meu sorriso É, não Não, meu colega Olha Edilásio Roberto Costa Fizeram doações Do Maranhão Para a gente agora Muito obrigado Gente Muito obrigado E não deixe de apontar A câmera do seu celular Para o QR Code Que aparece aí na tela E doi no site da vaquinha Qualquer valor A partir de 25 reais Essa cantora Poder ajudar Eu quero muito agradecer A todas as doações Que estão sendo feitas Porque Se já me Eu já iria fazer A mesma essa live Se não me dessem nada Agora mais vocês me ajudando Poxa vida Eu fico muito agradecido Obrigada Deus abençoe A todos vocês Aqui Emílio Santiago Faz uma falta danada Nesse mundo da música Não é? Agora nós temos que bater cabeça Para os maiores cantores Desse país Meu amigo Quantas vezes eu me vi desencantar Enquanto os palmos desabavam sobre mim O meu amor então beijava o meu olho E dizia vamos lá Levanta e vai cantar E eu me vestia e ela ia amamentar Nosso menino era plateia e camarim E eu saltava nos pianos por aí Tal qual um sabia pousa no flamboyant Por quantas vezes eu pedia adeus de manhã Deixaram eu cantar pro Brasil Pra ter no portão O leite e o pão E o rabo do cão Que diz não quando é sim Meu amor já na porta de casa Dando ao colo o nosso arlequim Me dava a impressão Que o São Maritão Jovem Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de saigão Me disse adeus no espelho Com batom Vai minha estrela Iluminando Toda essa cidade Como céu de luz neon Seu brilho silencia Todo som As vezes Você anda por aí Brincar de se entregar Sonhar pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar E eu esquecer de mim A noite desceu Olho pro céu E vejo Como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Alho pra não dormir Vai sair Vai sair Aí Sai Anoite Anoiteceu 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 E vejo Como é bom Anoiteceu Anoiteceu Pra Saigón Olha, esse cara aqui que eu vou falar, Michael Sullivan Já fez muita coisa linda pra eu cantar E juntou com Paulo Massadas Fizeram um dos maiores sucessos da minha carreira Na Imorta Para Jorge Maralvin Eu só fico em teus braços Porque eu não tenho forças Pra tentar ir à luta Eu só sigo teus passos Pois não sei te deixar Essa ideia me assusta Eu só faço o que mandas Pelo amor que é cego Que me castra e domina Eu só digo o que dizia Foi assim que aprendi Acertou a menina Acertou a menina Pra você Falo tudo No fim de cada noite Disponho meu dia Mas Que tola ironia Pois você fica mudo Esse mundo Esse mundo é só teu Cheio de fantasia Eu só deito contigo Porque quando me abraças Nada disso me importa Coração abre a porta Sempre que eu me pergunto Quando vou te deixar Eu já me respondo Na Imorta Bom Eu quero mandar um abraço Para Roberto Carlos Com o aniversário dele ontem Eu quero cantar uma coisa dele aqui Que te vira Quero cantar Eu quero cantar Eu quero cantar Tá bom? Mas lembrando que eu quero cantar Uma boa daquelas que eu já gravei Tá bom? Meu bem Meu bem Você tem que acreditar em mim Nem pode destruir assim Grande amor Não dê ouvidos A maldade alheia E creia Sua estupidez Não me deixa ver Que eu te amo Meu bem Meu bem Tua estupidez Não me deixa ver Eu te amo Meu bem Use inteligência Uma vez só Quantos idiotas Vivem só E você vai ficar Também sozinho Em ter amor Tua estupidez Não me deixa ver Eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo Não há mais lugar Pra quem Regresões na vida Sem pensar Conte ao menos Até três Se precisar Conte outra vez Mais Conte outra vez Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Meu bem Quantas vezes eu tentei falar Quantos idiotas vivem só E você vai ficar Também sozinho Sem ter amor Sua estupidez Sua estupidez Não me deixa ver Eu te amo Eu te amo Roberto Carlos Você é o rei Não tem jeito A gente te ama Feliz aniversário Ai gente Edital Foi uma música Que o Migneto Luiz Se fizeram pra mim Gostei muito De cantar essa música Na minha vida Apesar Das primeiras taparem o sol Vou cantar Os escombros do arrebol Apesar Dos colombos de pedigrees Eu vou cantar As carreiras do povo E ouvir Viz Apesar Dos sanhasos da lucidez Vou cantar Porque querem cantar vocês Apesar Dos percalços do meu viver Eu vou cantar Que cantar é a missão Que deu-me um ser Cantarei E cantarei Enquanto forçam Eu te ver E houver quem me ouça Eu cantarei 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 Eu cantarei Enquanto forçam Mas eu te ver E houver quem me ouça Obrigado Obrigado, amigo Neto Que Deus o tenha Sempre Agora eu quero Eu quero Falar de Leandro Vieira Nosso carnavalista Da Mangueira Sempre fez um trabalho lindo Para a nossa escola Passar na avenida Eu vou começar Eu vou começar cantando Aquele Aquele De Betânia Que nós fomos campeões Não é? Echa Quem me chamou Mangueira Chegou a hora Não dá mais para segurar Quem me chamou Chamou para aglambar Comigo eu sou a menina De olhar Oi Não mexe comigo Digo que eu sou a menina De olhar Ai, ô Na liberdade A sua brisa me invade Me anuncia Oi, ô O A, G, G, T, M, Zaxé Oxalá Xauê Papabá Na minha casa Me protege Antuía Entro no corpo Rosário de Maria Sinto o percume Me agirando A entender Com o lar do xirê Começou a cantoria É o forte do tambor Deixa o samba Me levar Saravá É o mundo da baiana Meu senhor Que a mangueira Vai passar O toque do tambor Deixa o samba Me levar Saravá É o tanto da baiana Meu senhor da baiana Que a mangueira Vai passar Vou abrir Vai passar É o meu tom Da lua de opinião Vai Minha voz Um retrato Desse chão Sonhei De magia Em cena Vai Pego toda a poesia Maradeira 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 da canção De pé De calço Se samba E alguma roda Tinto na Corrinha E ali na viola Sou trapezista Verde e rosa E o quanto vem da emoção Explode coração Quem me chamou Mangueira Chegou a hora Não dá mais pra segurar Quem me chamou Chamou pra sambar Não mexe comigo Que eu sou a menina De oia Oi Não mexe comigo Que eu sou a menina Doia Fomos lá e garfamos O primeiro lugar Mangueira campeão Vamos outro campeão Da mangueira Aí Leandro Vieira Beijo pra ti Vamos outro samba campeão Ih Meu Deus do céu Meu nego Deixa eu te contar A história Que a história Não conta O abenço Do mesmo lugar Na luta Que a gente Se encontra Brasil Brasil Meu nego A mangueira Chegou Com os versos Que o livro apagou Desde mil e quinhentos São mais invasão Do que descobrimento Tem sangue retito Pisado Atrás de um herói Emoldurado Mulheres Samoios Mulatos Eu quero um país Que não está no retrato Brasil Brasil Teu nome é Dandara E a tua cara É de Cariri Não veio do céu Nem das mãos De Isabel A liberdade É um dragão No mar De Aracate Saulo Estou De julho Quem foi de aço Nos anos De chumbo Brasil Chegou a vez De ouvir As Marias Mais Mariel Ismalês Mangueira Mangueira Tira a poeira Dos forões Ou abre alas Os teus heróis De barracões Dos Brasis Que se faz Um país De lesse Jamelões Olha, ainda agora eu cantei Garoto Maroto Nem ofereci para Eduardo Paes Que ele adora essa música Também quero desejar Melhoras para o nosso governador Wilson Witz Que está acamado Saúde para o senhor E para todas as pessoas Que se pegaram com esse corona Que se recuperem rápido Vamos cantar agora O 2020 Eu sou da Estação Primeira de Nazaré Mangueira Samba Teu samba É uma reza Pela força que ele tem Mangueira Vão te inventar mil pecados Mas eu estou do teu lado E do lado do samba também Mangueira Samba Teu samba É uma reza Pela força que ele tem Mangueira Vão te inventar mil pecados Mas eu estou do teu lado E do lado do samba também De onde eu sou? Eu sou Da Estação Primeira de Nazaré Rosto negro Sanguinho de corpo de mulher Moleque, filha, trato, buraco quente Meu nome é Jesus da gente Nasci de peito aberto De punho cerrado Meu pai carpinteiro Desempregado Minha mãe é Maria Das dores dores Brasil Enxuga o suor de quem desce E só na ladeira E contra o norte Que não encontra fronteira Procura por Minas Contra a opressão E no olhar Na porta bandeira Pro seu pavilhão Eu tô que todo e pendurado Em acordés e corcovados Mas será que todo o povo Entendeu meu recado? Porque de novo Creve gerou meu corpo Os profetas da intolerância Sem saber Que a esperança Brilha mais que a escuridão Favela Pega a visão Não tem futuro Sem partilha Nem me cia-se De arma na mão Favela Pega a visão Eu passo fé Na minha gente E esse emende do seu chão Do céu Deu pra ouvir O desabapo Sincopado da cidade Quarei tambor Da cruz fez esplendor E ressurgir No cordão da liberdade Ove lei Mangueira samba Teu samba É uma reza Pela força que ele tem Mangueira Vão te vencer Mil pecados Mas eu estou do teu lado E do lado do samba Também Maravilha Gente do céu Bom Gostoso veneno É um clássico Do nosso samba Que eu quero dedicar A todos os savistas Meus amigos Todos Especialmente A Wilson Moreira Ney Lopes Que é o compositor Que eu mais gravei Na vida E este amor Me envenena Mas todo amor Sempre vale a pena Desfalecer De prazer Morrer De dor Tanto faz Eu quero É mais amor Água da fonte Pipita Na palma Da mão Vamos lá Se abrindo Se despetalando No chão Quem não viu E nem Provou Não Viveu Nunca Amor Se a vida é curta E o mundo é pequeno Eu vou vivendo Morrendo de amor É Gostoso Veneno Se a vida é curta E o mundo é pequeno Vou vivendo Morrendo de amor Gostoso Veneno Tenho que cantar Estranha loucura Que eu fiquei devendo Pra galera Vamos lá Estranha loucura É tentar te entender E não ser entendida É ficar com você Procurando fazer Parte da tua vida Estranha loucura Estranha loucura É tentar desculpar Porque não tem desculpa É fazer dos teus erros Motivo qualquer Razão da minha culpa Oh, minha estranha loucura É correr Para os teus braços Quando Acabam a briga Te dar Te dar Que sempre Razão E assumir O papel De culpar Da bandida Ver você Ver você me humilhar E eu Num canto Qualquer Dependente Total Do teu jeito De ser Minha estranha Estranha loucura Eu tento descobrir Que o melhor São vocês Que estão me assistindo Eu quero Eu acho que paguei O preço Vou amar demais Enquanto pra você Mas tanto fez Eu tanto faz Magoando pouco a pouco Me perdendo sem saber Quando eu for embora O que será que vai fazer Vamos, tem de volta de mim Tem de volta de mim Vai tentar se esconder O coração vai doer Tem de volta da pretinha Que Se é de volta de mim Vai tentar se esconder O coração vai doer Tem de volta De mim Me dá meu álcool aí, gente Só um instantinho Meu álcool Aí Aqui Vem cá, Juju Para de graça Bota esse álcool aqui Na minha mão Obrigado, minha filha Não deixe o samba morrer Praticamente construir a minha vida Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba Meu anel de pão Me entrego a quem merece usar Eu vou ficar Eu vou ficar No meio do povo espiando A mangueira ganhando e ganhando e ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixar o sambista mais de novo Da mangueira do amanhã Ai soca O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba Samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer O morro foi feito de samba De samba Pra gente sambar Bom Eu tenho muito pra agradecer a Deus Muito mais pra agradecer Do que pra pedir Quero muito agradecer a Deus Por esse momento Que eu estou vivendo Com vocês Contigo também Jorge Cardoso Contigo Alvinho Um beijo pra toda a minha banda Que está Quarentena Pra toda a minha produção A todos que estão aqui Me ajudando Eu quero mandar um grande beijo Pra todos Meus amigos artistas Que estão fazendo lives Que eu sei O trabalho que dá Um grande beijo A todos vocês Ferrujo Um beijo pra ti Meu filho Mas eu quero agora Agradecer a Deus Chegou O rock Fez essa música Pra eu agradecer E eu queria Agradecer Deus me deu a arte Como dom Foi como nascer Numa avenida Meu primeiro choro Foi no tom Se ele foi pra mim Então vou Tenho a fé Fortalecida Fortalecida Já cheguei Sabendo a profissão E ela é a missão Da minha vida Se eu puder Coração Faço a minha obrigação Se eu puder Tocar o coração É isso Estou sempre agradecida Agradecida Abro o coração Em oração És o meu terço Trata a vocação Inspiração Que vem de berço Peço a luz divina Aqui do alto Venha iluminar Meu palco Como desce um véu Eu sinto A mão do pai Ele está perto E me segura Manga quando cai No tempo certo Está madura Tudo que acontece Tenho uma razão de ser E agradeço aos céus Obrigada meu Deus Pelos casos de amor Que eu já fiz começar E das brigas Sofridas de dor Que eu também ajudei A curar Pelo povo que segue Comigo O amigo que vai Onde eu estou Pra me ver cantar Obrigada meu Deus Obrigada por tantos valores O talento das mãos De quem sabe tocar Os poetas e compositores Essa força que eu sinto no ar Minha vida é um show E o roteiro foi Deus Quem traçou Obrigada Obrigada meu pai Obrigada Maria de Nazaré Divino Espírito Santo Obrigada a todos os orixás Obrigada a todos os pretos velhos Salve a Aruanda Salve sua panda Salve todas as forças Aqueles que regem as forças da natureza Salve as crianças Salve todos os médicos do espaço Doutor Fritz Doutor Bezerra de Menezes Salve todos eles Salve as forças que regem esse mundo Que vão nos ajudar muito Com a graça de Deus E louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Obrigada meu pai Obrigado Obrigado Obrigada Obrigada Obrigado.